O navio patrulha Maracanã e o Porto de Santos. Esse é o nosso maior porto, o maior porto da América Latina, o mais importante para o Brasil. Então a gente sabe que ele vai poder muito contribuir aqui para a defesa desse porto, não só desse porto, mas também do Porto de Paranaguá, que também tem uma importância muito preponderante para o Brasil, e o Porto de São Sebastião. Legenda Adriana Zanotto